O deputado Jair Mioto ocupou a tribuna para pedir apoio dos demais parlamentares ao projeto de lei de autoria dele em benefício das crianças com transtorno do espectro autista. A matéria propõe a implementação nas escolas públicas da rede estadual de ensino do Sistema de Inclusão Escolar, ABBA, uma sigla em inglês, que trata de uma técnica já utilizada nos Estados Unidos, baseada na análise do comportamento aplicada. Que possa ter uma adaptação dos professores, da maneira de lidar com crianças autistas. Hoje, dados internacionais atestam que praticamente 1% da população é autista. Então, você imagina Santa Catarina, estamos chegando a 8 milhões de pessoas, quer dizer que 80 mil pessoas estão nessa condição. E esse sistema vai permitir a nossa educação, que já é uma educação de qualidade, fazer com que os professores sejam treinados, tenham acesso a essas informações e saibam como lidar com as crianças de maneira a inseri-los num contexto que eles tenham uma aprendizagem equivalente aos demais alunos. A vereadora do município de Mafra, Dirce de Trish, é uma defensora da causa das pessoas com deficiência. Ela está em Florianópolis, participando do encontro estadual de vereadores na Assembleia Legislativa. E compareceu ao plenário para prestar apoio ao deputado nesta iniciativa. O ABBA vem para implementar, ele vem para agregar, na verdade, a todos esses tratamentos. Porque o que ele já tem habilidade, o ABBA vai fomentar, vai aumentar essa habilidade. E com essa habilidade, ele vai conseguindo trabalhar as dificuldades também. É importante que os professores se capacitem no ABBA, tanto professores, pedagogos, psicólogos, quem vai trabalhar com a criança. Porém, ele tem um custo alto para você se especializar e o tempo dele de tratamento, de terapia, ele é maior, ele é contínuo, na verdade. Então, é muito importante o Estado abraçar essa causa do autismo.